Música Olha quem tá aqui, Christian, tudo bom? Tudo ótimo, tudo ótimo Meu, Christian, você é filme, é livro, é quadro no programa da TV e não sei o que Falta alguma coisa pra você fazer? Nossa, aí você me pegou, hein? Não, falta aperfeiçoar no que eu já tô fazendo Eu acho que eu fui em todas as áreas possíveis, né? Ao mesmo tempo, acho que agora é focar em cada uma de uma forma, né? Não que eu não tenha tido carinho nas outras, mas com muito mais carinho em cada uma, né? E, assim, tem uma coisa que a gente sabe que falta Filho! Pelo amor de Deus, gente! Nossa, a idade não pode não! Filho, é? Subiu, eu tenho medo! Não, não, não vou, não Por enquanto, espero que pelos próximos 10 anos Acho que daqui uns 10 anos, quem sabe, com 20, com 30 Quantos anos eu tenho? 23, 33 Perdi a minha idade já, com 33 eu acho que é uma idade boa Você pensa em fazer uma trilogia de filme igual você fez com os livros? Livros, né? Então, trilogia de filme não, porque os meus 3 livros, né? Os meus 3 diários, eles são quase a mesma coisa, né? São 3 etapas da minha vida O adolescência O adolescência um pouco mais apimentada, né? Que começou a se descobrir ali, que é o segundo livro E o terceiro que veio o YouTube Então são 3 diários ali da minha vida Então eu acho que aquilo já foi jogado pra telona no primeiro filme, né? Porque o filme, ele tem o mais velho, o mais novo, então são 3 fases da minha vida Então eu acho que no filme já tem os 3 livros Mas agora eu tô lançando o romance e tal Então o projeto é vir um filme do romance Fica no ar e é isso E o romance é baseado em história real? Não, é uma história que eu criei, né? Que eu já tinha na minha cabeça desde adolescente Eu só fui aperfeiçoando, fazendo os rumos da história, né? Criando o enredo E agora eu tô colocando no papel O Joãozinho, ele teve que fazer uma cirurgia Por causa de um acidente de carro E o pessoal do convênio, né? Do convênio dele tava enrolando pra fazer Ele tava até com perigo de perder os movimentos da mão E aí ele fez um movimento com os seguidores dele Pra dar uma... Uma... Como que é a palavra? Uma sacudida, né? No saque da galera lá E deu super certo Queria saber se você faria isso também E como que é o Christian Figueiredo, consumidor? Nossa, aí você me pegou, hein? Um salve pro Joãozinho Trombelho em Sorocaba, um ano atrás já Faz tempo, hein? E... Puta, o Christian como consumidor, não Eu não uso ao meu favor os seguidores Não falando que é babaca Porque no caso dele, né? Foi preciso Eu acho que quando tem uma falta de educação da empresa Com você, sim A gente adora o faca amoroso, né? Esse é um fato E a gente trouxe um acontecimento De uma pessoa da nossa equipe Pra pedir o seu conselho É assim Tem um amigo meu Um amigo que é ela? Não, não sou eu Não sou eu Um amigo meu Que... Ele tem um romancezinho com o boy, né? Ele é homossexual E o boy se descobriu homossexual há pouco tempo E esse boy Ele tem um outro amigo Que é da infância dele Que também é homossexual E ele... Ele, assim... Ele tem um certo bloqueio Ele não tem... Ele tem essa vontade Mas não tem essa coragem Ele conseguiu ficar com esse... Com essa pessoa da infância dele Só que ele não consegue ficar com esse boy Que ele tá tendo romance Aí eu queria saber O que você acha? Que esse meu amigo Ele tem que... Ele deve investir no boy, né? Que tá meio na dúvida Porque ele não tem coragem Ou ele deve pular fora? Não, deve... Olha, eu sempre encorajo a investir Eu sempre encorajo a você Seguir a sua vontade Só que a sua vontade Às vezes é ruim Né? Pode dar... Muita gente tem o dedo podre também, né? Aqui, enfim... Entendeu? Aqui talvez somos dois Aqui com o dedo podre Então eu acho que é Segue a sua vontade Se frustrar Frustração amorosa Todo mundo tem Vai ser uma atrás da outra Até a gente envelhecer Até a gente achar a pessoa Que a gente vai casar Então, ó... Se joga Você agora mudou de casa, né? Tá todo rolezeiro Solteiríssimo Eu queria saber O que uma dama tem que ter Pra ser a mina Do Cristian Figueiredo? Putz... Eu acho que personalidade É... Muito mais que... Que pra mim, pelo menos Muito mais que aparência Assim, eu acho que... Já fiquei com meninas maravilhosas Mas que... Né? Que eram vazias Então, acho que... Pelo menos hoje em dia, né? Eu me interesso muito mais Acho que pelo conteúdo Por uma conversa Do que... Né? Uma hora ali De pegação Né? E muita gente fala Que os youtubers De hoje em dia São estrelas E não estão preparados Pra fama E tudo mais É... Só que... Outro dia a gente viu Você e Mauro Nakada Finíssimos, né? Andando a pé Andando de busão Né? Tô... Pleníssimos em São Paulo E isso pode ser usado Como uma mensagem Pra esse pessoal Ah, eu... Até aquele take Que a gente fez Indo pro ônibus e tal Eu falei assim Porra, é uma coisa Que é normal, né? Vamos tirar uma aqui E... Porque é normal Acho que não é o preparado Pra fama É o... Você ter uma fama Muito cedo, né? Ser jovem E ter estourado E de repente Em um ano Você saiu do anonimato Pra fama, né? Não foi gradual Isso é o que a internet te dá Vai te dar um boom E aí você administra aquilo Da forma que você quiser, né? Tem pessoas que administram errado Eu, graças a Deus Estou administrando certo, eu acho Agora eu vou fazer um game Com o Christian Christian, eu vou falar pra você As expressões que você usou Nos seus vídeos E você vai me falar A primeira coisa que vem na sua cabeça Tá Sugando Sugando é quando... É pra explicar o que é pra galera? Ou o que vem na minha cabeça? É, o que vem na sua cabeça É que a galera O povo é fã O povo sabe Mas eu acho que o que tá sugando agora Vê se vocês pegam o contexto Calor Muito Muito Extra na testa Aí dá uma sugada Você fala Puta Esse tempo tá dando uma sugada, hein? Esvaziando Esvaziando É aquilo que eu falei pra você Eu falei de forma bonitinha Mas agora que você tocou o nosso assunto do esvaziar É aquele lance que eu falei Mais vale o conteúdo do que uma hora Aí eu, né? A gente só muda o termo que eu falei antes Oia 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 É muito... Eu acho irônico É... Me vem ironia na cabeça Pistola Pistola Tô pistola, hein? Tô bravo Tô bravo Tem uma conotação Tô pistola Mas é bravo mesmo É, então Quem não presta atenção Tem o duplo sentido Sempre teve o duplo sentido Mas, nossa Tô meio pistola, hein? Calor Dá uma sugada aqui Olha Cala a boca Cala a boca O cala... O cala a boca é muito corte, né? Me vem cortar a pessoa A pessoa tá super inspirada Contando alguma coisa Aí eu falo Cala a boca E acabou E pra finalizar Oito e sete Faustão Começou Começou pela zoeira com ele Ah, isso aí Arrasou, Christian Eu espero que você tenha gostado Tanto quanto eu Dessa entrevista maravilhosa Se você gostou Continua na HC Noir www.hcnoir.com Segue a gente Nas redes sociais também Youtube, Instagram Facebook, Twitter É isso aí Se inscreve Pelo portal Não dá pra deixar o like Mas você clica no Youtube Ali do lado Do player do vídeo Aí você entra no canal Do HC Noir E dá o like Exatamente Quem sabe, sabe, né? E não se esquece, hein, gente HC Noir O jovem do novo mundo Se encontra aqui E aí E aí E aí E aí